e ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador apoiador pode apoiar mensalmente com qualquer valor basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso Deus lhe pague com muita saúde e paz eu pensei que podia viver por mim mesmo eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar o orgulho tomou conta do meu ser e o meu pecado devastou o meu viver fui embora disse o pai dá-me o que é meu dá-me a parte que me cabe da herança fui para o mundo gastei tudo me restou só o pecado hoje sei que nada é meu tudo é do pai tudo é do pai toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do pai se sou fraco e pecador bem mais forte é o meu senhor que me cura por amor tudo é do pai toda honra e toda glória toda glória é dele a vitória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do pai se sou fraco e pecador bem mais forte é o meu senhor que me cura por amor eu pensei que podia viver por mim mesmo eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar o orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver fui embora disse o pai dá-me a parte que me cabe da herança fui para o mundo gastei tudo me restou só o pecado hoje sei que nada é do pai tudo é do pai tudo é do pai toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do pai se sou fraco e pecador bem mais forte é o meu senhor que me cura por amor tudo é do pai tudo é do pai tudo é do pai se sou fraco e pecador bem mais forte é o meu senhor que me cura por amor tudo é do pai tudo é do pai composição de frederico cruz para quem não sabe frederico cruz pacheco também conhecido como fred pacheco é um cantor compositor violonista e vocalista da banda dom nasceu no dia 9 de janeiro de 1975 em sorocaba são paulo eu pensei que podia viver por mim mesmo eu pensei que as coisas do mundo não iria me derrubar o orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver fui embora disse ao pai dá-me o que é meu dá-me a parte que me cabe da herança fui pro mundo gastei tudo me restou só um pecado hoje sei que nada é meu tudo é do pai tudo é do pai toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do pai se sou fraco se sou fraco e pecador bem mais forte é meu senhor que me cura por amor tudo é do pai tudo é do pai toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do pai se sou fraco e pecador bem mais forte é meu senhor que me cura por amor eu pensei que podia viver por mim mesmo eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar o orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver fui embora disse ao pai dá-me o que é meu dá-me a parte que me cabe da herança fui pro mundo gastei tudo me restou só o pecado hoje hoje eu sei que nada é meu tudo é do pai tudo é do pai tudo é do pai toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do pai se sou fraco e pecador se sou fraco e pecador bem mais forte é meu senhor que me cura por amor eu gosta também dessa canção então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h espiritualidade música literatura política teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado como a própria vida obrigada pela força tudo é do pai